Dona Meiriane sabe bem para que serve o IPTU e o ITU. É para melhoria dos nossos bairros, né? Como limpeza. Para deixar a cidade bonita. Isso. O IPTU é um imposto que todo cidadão que tem imóvel deve pagar uma vez por ano. Em caso de lote, a alíquota varia de 1 a 4% sobre o valor do imóvel. Se for edificado, a alíquota é bem menor, de 0,2 a 1%, dependendo da região. O dinheiro arrecadado é fundamental para a saúde financeira do município. Isso pode ser utilizado em saúde, isso pode ser utilizado em educação, isso pode ser utilizado com obras públicas, investimentos em geral, retorno para a população. Todo esse dinheiro reverte para a população. Ou seja, é com essa grana que a prefeitura mantém as creches e escolas em funcionamento, tapa os buracos do asfalto, mantém a cidade limpa, as praças e parques bonitos, paga o salário do funcionalismo municipal e constrói novas obras. A prefeitura possui três impostos próprios, o ISS, o ITBI e o IPTU. Goiânia espera arrecadar em receitas próprias cerca de R$ 1,5 bilhão em 2019. Só um imposto sobre a propriedade vai render R$ 600 milhões. E os boletos já começam a ser enviados na semana que vem. Para o ITU, o vencimento é no dia 21 de janeiro. Para o IPTU, o prazo vai até o dia 21 de fevereiro. Quem pagar no vencimento tem 10% de desconto. Quem quiser, pode parcelar em até 12 vezes, desde que a parcela não seja menor que R$ 25,60. Em 2019, o imposto vai estar 4,37% mais caro, devido à inflação do período. Quem quiser renegociar os débitos antigos, também já pode procurar uma unidade do Atende Fácil da Prefeitura de Goiânia. Seja aqui no Paço Municipal ou da unidade do Cidade de Ardinha, ou qualquer unidade da Prefeitura, do VaptVupt, que tem atendimento da Prefeitura. É o que o Ricardo fez. Procurou uma agência para negociar débitos antigos de IPTU. Estou fazendo um parceramento que vai ficar legal para pagar, vai dar certo. Estou fazendo um parceramento que vai ficar legal para pagar. Estou fazendo um parceramento que vai ficar legal para pagar. Estou fazendo um parceramento que vai ficar legal para pagar.